Demorando a linha, olha lá, pôs o pé no chão, tá vendo? Falta grave Aí galera, vou fazer a preparação da moto Agora vai colocar a marcha lá pra iniciar Aí ó, soltou bom esse aí Olhou pra trás, bacana Olhou pra esquerda Tá indo bem hein galera Ela tá fazendo a rampa agora hein O salão tá fazendo a rampa agora, já tá com o zão marcado Vambora Top, ó Ela tinha que ter parado ali, ó Porque vai que a moto aqui deixava morrer Então é isso que o Claudio tá falando com ela lá Agora pode ir Aí ela tá esperando, porque tem moto ali, ó Olha pra trás de novo Olhou pra trás, não saiu, tem que olhar de novo Olhou pra esquerda Olhou pro cruzamento, olhou pra direita Tá abrindo um pouquinho o joelho do tanque Tem hora, não sei se deu pra vocês observarem aí Aí dá movimento irregular Ela vai ter que parar, ó Parou Por que parou ali? Porque tem moto lá no labirinto, tá fechando O labirinto tá cheio, ó Olha pra você ver, ó Pista cheio, ó Cheio aqui, para duas motos aqui Uma do lado de lá, onde que tá aquela E ela parou ali, ó Agora ela vai ficar ali até Aquela moto sair de lá, ó Na hora que ela sair lá, ela puxa aqui Só que ela parou muito na esquina ali, ó Aquilo ali fica ruim, ó Pra arrancar Vamos ver, ela arrancou Parece que ela deu uma picada no pé Não sei se deu pra ver aí Se tiver batido o pé Eu vou mostrar pra vocês de novo Vou replay aí Aqui, ó Virou Olha pra frente Olha lá, tá Demorou acertar a direção Acabou dando uma desequilibrada ali, ó Agora ela vai Tá tendo um pouco de movimento irregular Afinal a gente vai falar pra vocês O que ela tem que melhorar Que é basicamente Esse movimento irregular Às vezes tá balançando a perna no tanque Demorando a alinhar Olha lá, olha lá Foi o pé no chão, tá vendo? Falta grave Falta grave de Três pontos Se for com a moto andando igual a Rastroli Você não pode até reprovar Qual disso Olha lá, hoje Quanto ela começou a parar na rampa E hoje ela já tá fazendo a pista toda E o estudo tá cobrando mais dela Então ela vai Tende a errar mais Pela cobrança Aí faz umas duas Três aulas Já vai começar a ficar Mais calma de novo Entendeu? Olha lá Podia ter ido, ó Tá liberado lá Podia ter ido Precisava ter parado ali não Só para ali Se o examinador pedir pra parar Agora vai parar lá Porque tem uma moto na Rampa E aí, Cláudio? Vamos lá Bora Tá fazendo a rampa agora? Tá anunciando a rampa agora Sete maulinhos Isso ontem, né? Beleza Sete maulinhos Olha lá Ela vai parar lá Parou bacana A parada foi ótima, hein? Boa parada Agora vai colocar no Newton Levantou a mão Colocou a primeira Agora olha pra trás E vai iniciar O que ela tem que fazer? Ela já tá soltando a folga Da embreagem Olha lá Já tinha soltado a folga Acelerou Como é que a A embreagem tá bem alta Essa embreagem da moto Soltou um pouquinho Subiu o pé Arrancou bem Arrancou bem Foltou acelerar um pouquinho Pra não dar aquele barulho Mas só que ela foi bem Não bateu o pé Subiu a rotação certinho Olha lá Opa Foi o pé no chão lá Dá tempo Dá né Até lá Dá tempo Ela tem que ser esperta Porque ser exalto é pouco Mas ela tá bem Ela domina a moto Tem que corrigir esses erros aí, né, Claudio? Detalhe Que pega, né? Ela assustou ali E acabou pôndo o pé no chão De novo Outra foto Então, ó a volta Tá vendo? Possibilidade de erros Que pode acontecer Então tem que ficar bem atento Bem calmo Pra não errar dessa forma Aí cometeu Alguns movimentos irregulares Olha lá Tá parando Meio balançando Tá legal a parada dela E essa falta grave Falta de atenção Aqui nessa curva Que ela pôs o pé agora Foi falta de atenção Lá no labirinto Ela pôs o pé também Não foi? Parou muito na esquina Aqui, ó Passou o juízo Virou Passou o juízo Virou Os cones Tá bom Ó Acelerando Tinha ali Tá indo bem Tá fazendo uma curva Muito fechada, né? Cláudio Abrir mais Abrir mais Por isso que ela tá Na hora de alinhar aqui Ela tá perdendo equilíbrio Perdendo equilíbrio Olha lá Pôs o pé muito pra trás Olha lá Se o examinador dá sinal Seta pra direita Vai sair Seta pra esquerda Esse que tá cobrando ela ali Beleza Agora vamos fazer a prancha aqui Pra finalizar o exame Que é a última etapa Olha lá Acelera Acelera Parou A prancha e os cones Tá 100% 100% Melhorar só a rampa agora A rampa Melhorar um pouquinho Nas curvas Que ela tá Ela tá desalinhando Desequilibrando aqui No final das curvas Quer sair da curva né Quer sair Faz a curva muito fechada Na retomada aqui da reta Ela desequilibra muito Exatamente É um detalhe Que eu acredito Vai dar certo É vai dar tempo De corrigir Valeu Claudio Tamo junto aí Boa sorte pra nós Tchau 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 Tchau